Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Interpretação bíblica não é de qualquer jeito. Existem os princípios da interpretação bíblica. Hoje se você ouvir as pregações que tem na televisão, você fica espantado. Como a palavra é distorcida, não se corta retamente a palavra, não se manuseia a palavra corretamente. A palavra é distorcida para adaptar-se aos interesses de alguns pregadores. Nós levamos a palavra de Deus muito a sério. Então eu quero dizer para os irmãos, vocês podem ler os livros da editora com toda confiança. E ali irmão, nós temos um espectro bastante amplo das verdades bíblicas. E ao ler, por isso que eu gosto de ler os nossos livros. Porque quando eu leio, ah, isso quer dizer isso, isso quer dizer aquilo. E quando você é disciplinado e faz uma programação de leitura mensal, quer dizer, diário, semanal, mensal, bimestral, semestral e anual. Com o passar do tempo, as palavras da verdade, se tornam a sua constituição. A bagagem espiritual vai estar em você. Você abre o versículo e Deus pode falar com você. Se você, querido irmão, quer ser um líder adequado, não há outro caminho a não ser dedicar-se a leitura. O que Paulo falou para Pedro na Epístola a Timóteo, perdão. O que Paulo falou para Timóteo na Epístola e escreveu para ele? Dedica-te a leitura. Claro, ali fala da leitura da Bíblia. Hoje, queridos irmãos, Satanás quer nos levar, tirar da realidade para o mundo virtual. No mundo virtual, ele controla o seu cérebro. Por isso que hoje, se pensava que em pouco tempo o livro iria desaparecer. Seria tudo eletrônico, tudo Kindle, tudo edição eletrônica de livros. Estão descobrindo que está havendo agora uma inversão. Que as pessoas estão voltando a valorizar outra vez o livro com papel. Satanás vai totalmente contra a leitura. As grandes revoluções que houve no mundo. Veio através dos livros. A cortina de ferro caiu por causa dos livros. Claro, também houve transmissão de rádio. Ondas curtas. Muitos nem sabem o que é ondas curtas. Eles sintonizavam, ouviam as notícias do mundo livre. Daí aquilo era semeado. A grande maioria de vocês já não são tão jovens. Existem jovens no nosso meio. Jovens líderes. Mas a minha grande preocupação é que nós como líderes da igreja. As lideranças das igrejas. Precisamos trabalhar urgente para restaurar o gosto pela leitura nos nossos jovens. Caso contrário, irmãos. A próxima geração vai ser problemática. Essa próxima geração já não tem a mesma escala de valores que nós temos. Essa geração nova vive no mundo virtual. Lê pouco. Tem algumas exceções. Mas a grande maioria lê pouco. Gasta muito tempo no celular, no Facebook, no Instagram e assim por diante. Mas poucos são os que lêem. E isso faz parte da tendência moderna. Do pós-modernismo. Porque quem não lê a sua capacidade de síntese da cabeça. De raciocínio, de análise. Diminui tremendamente. E ele é altamente influenciável pela mídia. Pelo que vê e pelo que ouve. É assim que o anticristo vai governar. Vai controlar as mentes das pessoas. Eu não creio que a marca da besta 666 vai ser uma coisa física. Que vai ser aberta aqui. Vai ser colocada. Para mim é uma coisa que já está sendo evidenciada cada vez mais hoje. É a ideologia. Quem não lê, não conclui. Sempre a cabeça dele é feita pelas outras pessoas. Quem lê, esses são os formadores de opinião. E na igreja nós precisamos dos formadores de opinião. Como líderes, nós precisamos ser aqueles formadores de opinião. Ou seja, através do ministério da nossa palavra, nós conseguimos mudar as vidas das pessoas. Mudar a maneira como as pessoas pensam. E não vos conformeis com este século. Aqui não fala com este mundo. É o século. Mundo é cosmos na Bíblia. Século é aion. É algo muito mais específico. O mundo é genérico. Vai desde o começo da humanidade até o final. É o sistema cósmico, satânico que ele inventou para prender os homens. Mas em cada era, existe a aparência do mundo que atrai as pessoas. Hoje nós temos a aparência do mundo, o século. O século do século XXI. É a moda atual. É o que está em voga. O que está pegando as pessoas. O que está atraindo as pessoas. Daqui a cinco anos, o século vai mudar. Vai se atualizar. O século vai mudando de cara. Para sempre estar atualizado. Para ganhar o seu coração. Isso faz para toda parte do mundo. Então a Bíblia fala. Não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente tem que ser renovada. E essa renovação, queridos irmãos. Se efetua através da leitura. Esses versículos, irmãos. Mostram o outro lado da marca da besta. A marca da besta vai ser na fronte. E na mão direita. Mas olha o que Deus fala. É ideologia. Hoje eu me preocupo. Queridos irmãos. Eu estou muito preocupado. Amarás, pois o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. De toda a tua alma. E de toda a tua força. Aqui não existe meio termo. Não é mais ou menos. É todo. 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 E todo. Com Deus é assim. É tudo ou nada. Não tem meio termo. Estas palavras que hoje te ordenam. Onde que devem estar? Estarão no teu coração. Olha só irmãos. O que vem em seguida. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentada em tua casa. E andando pelo caminho. E ao deitar-te. E ao levantar-te. Em todos os momentos da vida diária. Contato com a palavra de Deus. Olha só agora. Isso aqui até me assusta. Aqui fala. Versículo 8. Também as atarás como sinal. Na tua mão. Está vendo? A marca da besta vai ser na mão direita. Mas o Senhor não fala. Você vai atar a minha palavra. Como sinal. Onde? Na tua mão. E te serão para o frontal. Entre os olhos. Aqui ó. Na testa. A minha palavra está aqui ó. O anticristo quer pôr a marca da besta. Entre os seus olhos. Na testa. Está vendo aqui a diferença? Deus fala. Põe a palavra na mão. O satanás quer pôr a marca da besta na mão. Deus fala. Coloca a minha palavra na tua fronte. O satanás quer pôr a marca da besta na sua fronte. Eu vejo claramente. É a palavra de Deus. Versus. A ideologia pós-modernista de hoje. E eu vou dizer uma coisa irmãos. Eu me assusto. Como a ideologia pós-modernista. Se está infiltrando na igreja. Sorrateiramente. Debaixo dos nossos olhos. E a gente não está nem se dando conta. Fazendo a cabeça dos nossos adolescentes. Dos nossos jovens que não leem. Ou seja. Nós adultos. Nossos pais. Não fizemos o nosso trabalho. E os nossos filhos já estão sendo marcados na sua ideologia. Isso me assusta irmãos. E os meus filhos já estão sendo perdidos. Me assusta irmãos. Legenda Adriana Zanotto